Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu vou ensinar você como usar cachecol. Vocês pediram, eu estou aqui para atendê-las. Então vamos lá, tem algumas formas de você usar. Essa é a forma mais simples e ela é uma forma bem legal, porque ela cria linhas verticais no seu corpo e te alonga, não cria volume, é uma forma bem simples, você só joga ele em volta do pescoço e você já fica com um pouquinho com ele mais quentinho, isso quando não precisa, né, ficar muito quente. Essa é a segunda forma, que fica meio Harry Potter assim, mas que eu gosto também, porque também não cria muito volume, é fácil, você só joga em volta do pescoço e ele já te aquece um pouquinho e fica um charminho a mais também no look, né galera? A próxima forma é uma forma também bem conhecida por vocês, que é dar uma volta no pescoço e ficar com as duas pontas caídas, né? Você também fica com o pescoço protegido, cria linhas verticais e é bem facinho de fazer. A próxima forma é uma forma que eu uso até aqui com bastante frequência, que você dobra as duas pontas, né, cria uma voltinha e coloca por dentro as pontas que sobram, né? Então é só dar uma volta, tipo uma gravatinha ela fica. Eu gosto bastante porque eu acho que fica bem arrumadinho, eu acho que é uma forma de você usar quando você quer ficar mais arrumada, sabe? Fica bem arrumadinho e também não cria tanto volume assim, tem alguns que criam mais volume. Essa próxima forma é uma forma muito legal, que eu gostei bastante também, essa foi acho que a última forma que eu descobri pra usar o cachecol, que é você dar um nozinho nas pontinhas, pontinhas, não na ponta inteira, só numa pontinha do cachecol e depois você dá uma volta no pescoço. E ele fica bem bonito, eu achei que fica bem acabado, fica quase como um lenço, ó, vejam. Simples, deu um nozinho, deu uma volta e aí ele fica, tá vendo, ó? A única coisa ruim, mas ruim entre aspas, tá gente, é que ele cria bastante volume. Então pra quem tem muito peito ou pra quem não gosta de tanto volume nessa parte do corpo, acho que não é a forma ideal de usar o cachecol, tá bom? Agora vamos para uma próxima forma, coloquei ali em volta do pescoço, dei uma volta, passei a ponta por dentro da volta, só que eu não passo por inteiro, tá? E aí depois você pega a outra ponta e passa por ele, também é uma forma de um nó, sabe? Então ele também cria um pouquinho de volume, tá? Então tem que tomar cuidado, mas eu gostei também bastante, protege bastante o pescoço. Ele é mais complicadinho, tá? Então qualquer coisa, gente, vai e volta nesse vídeo. Eu, quando eu tive que aprender esse nó, esse nozinho aí, eu tive que ir e voltar algumas vezes e fazer junto, tá? Então recomendo que faça o mesmo. Uma outra forma básica de vocês usarem é como se fosse uma pachimina mesmo, né? Eu gosto quando eu tô com bastante frio assim, sabe? Às vezes em algum lugar fechado. Então eu coloco como se fosse uma blusa, sabe? Fica muito bonito, muito chique. Me lembra as mulheres árabes, né? Lindas e maravilhosas com seus lenços. E funciona também, bem facinho, tá? É só pra mostrar mesmo, pra não passar batido, que também é uma forma de vocês usarem o lenço, tá? Uma outra forma é colocando em volta do pescoço e aí sim pegando a ponta, toda a ponta do cachecol, tá? E aí você dá um nó na ponta toda e ele vai ficar como se fosse uma gola. Eu amo essas golas, eu acho que eu gosto mais de gola do que de cachecol. Então essa também é uma forma bem legal, tá vendo? Porque aí ele vira uma gola de fato, né? Você coloca uma blusa por cima, uma jaqueta, um blazer, enfim. E ele esquenta bastante, não fica com as pontas assim pra baixo. Essa acho que é a minha forma preferida. Gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês, meu povo. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem o seu like aqui embaixo, nos comentários também o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau!